Desde criança, a gente aprende que Deus nos ama em nossos defeitos e virtudes. Quando tentamos imitar esse amor por aí, nós nos deparamos com dois desafios. Aceitar as pessoas em seus piores dias e comemorar as suas conquistas. Se você quer saber, cá entre nós, esse último aqui é ainda mais desafiador. Porque acolher as misérias de alguém claramente num estado fragilizado geralmente nos deixa numa posição superior. Agora, estar debaixo, aplaudindo alguém, conquistando algo que às vezes a gente quer, que a gente ainda não tem e vai saber, podemos nunca vir a ter esse estágio de desapego daquilo que nunca nem foi nosso. Isso requer grandeza. E em tempos de busca desenfreada por popularidade, com comparações e inveja por aí, querer o bem, independentemente de quem, libera o nosso coração do peso de nos compararmos à medida dos outros. Que tal largar esse peso e deixar cada um ter o seu lugar ao sol? E aproveita pra ver quem tá com você nos dias de luta, mas também nos dias de glória. Oi. Só vim pra te lembrar de uma coisa. Quando se encontrar, sem saída e a dor bater. Sabe esses dias? Beijo. Olhe para o amor, veja ele morrendo por você. Olhe para os braços, pesos e abertos, veja se é possível que o amor assim não queira te abraçar. Ó joão que o amor, veja este ano. E o amor, veja ele morreu. É o amor, veja ele morrendo por você. Obrigado.